O objetivo da operação é desarticular uma associação criminosa voltada para a extração ilegal de diamantes de aldeias indígenas no estado de Rondônia. As investigações começaram em 2019, após os policiais federais surpreenderem três pessoas em posse de diamantes ilegais. As investigações também apontaram que essas pessoas vieram para o estado de Rondônia com dois objetivos, adquirir e revender essas pedras preciosas em outros estados. De acordo com a Polícia Federal, o grupo criminoso teve uma grande movimentação financeira com o comércio ilegal de diamantes. Está sendo cumprido em Cacoal um mandado de busca e apreensão contra um servidor estadual aposentado, ele que é apontado como intermediador entre os compradores e vendedores e que teve uma movimentação financeira em quase um milhão de reais em menos de um ano. Os investigados poderão responder por associação criminosa, usurpação de bens da União e extração ilegal de minérios, cujas penas podem chegar a nove anos de prisão.